Boa tarde, no ar mais um Governo Agora. Laboratórios do Ministério da Agricultura vão passar a ser usados para processar testes do coronavírus. 84 laboratórios vinculados ao Ministério da Agricultura vão passar a processar os testes do coronavírus. Ao todo, as unidades contam com 89 equipamentos capazes de analisar mais de 76 mil amostras por dia. Os laboratórios pertencem à Embrapa, aos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária e à Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira. Eles estão em 27 cidades de 19 estados. Além dos equipamentos, o Ministério da Agricultura também colocou à disposição 108 profissionais qualificados para processar os testes. Assim que o Ministério da Saúde entregar os kits que já comprou, teremos capacidade de realizar 76 mil amostras dias para ajudar a rede de saúde a enfrentar este desafio de todos os brasileiros, que é vencer o coronavírus. E os Correios estão dando apoio logístico para a Rede Vírus do Governo Federal, responsável pela coleta de material para estudos sobre o coronavírus. Desde o início da pandemia do coronavírus, a busca por medicamentos e vacinas que combatam a Covid-19 tornou-se prioridade. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por exemplo, tem avançado nas pesquisas graças à inteligência artificial. A resposta para solucionar o problema, segundo o ministro Marcos Pontes, está na ciência. Nós temos um grupo muito grande de entidades de pesquisas, pesquisadores, trabalhando aqui junto com o Ministério. Você tem que conhecer o vírus, conhecer como que ele pode ser combatido e desenvolver testes, desenvolver medicamentos, desenvolver vacinas. Para que o material biológico chegue aos laboratórios em tempo hábil, os Correios estão atuando no apoio logístico. O transporte é feito com altos requisitos de segurança e agilidade, para garantir que o material seja entregue num prazo máximo de até 20 horas após a coleta. em perfeito estado e com risco zero de contaminação. Trabalho considerado essencial para as pesquisas. Aí onde entram os Correios, fazendo essa distribuição de uma forma segura, de uma forma eficiente e dentro do tempo e das especificações necessárias. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí